Então, o médico tentou um primeiro antidepressivo para o seu paciente com depressão, não houve eficácia. Tentou um segundo por tempo e com dose adequada, também não houve efeito. A depressão é resistente. Numa situação como essa, é mais vantajoso trocar para um outro antidepressivo de uma outra classe ou partir para a estimulação magnética transcraniana. Ah, embora a estimulação magnética transcraniana repetitiva seja um tratamento eficaz para a depressão, pouco se sabe sobre a eficácia comparativa da MT com outras opções de tratamento como antidepressivos. Nesse ensaio clínico randomizado multicêntrico, a MT foi comparada com a próxima etapa do tratamento farmacológico em pacientes com depressão resistente ao tratamento. Como foi que eles desenharam o estudo? Bem, pacientes com depressão unipolar não psicótica com ND89, com uma resposta inadequada a pelo menos dois ensaios de tratamento, foram randomizados para a terapêutica com estimulação magnética transcraniana ou para uma troca de antidepressivo, ambos em combinação com psicoterapia. A duração do tratamento foi de oito semanas e consistia de 25 sessões de MT de alta frequência no córtex pré-frontal doce lateral esquerdo, ou então uma troca de medicação antidepressiva seguindo o algoritmo de tratamento holandês. O desfecho primário foi a mudança na gravidade da depressão com base na escala de avaliação de depressão de Hamilton e os desfechos secundários foram as taxas de resposta e remissão, bem como a mudança em dimensões específicas de sintomas, anedonia, ansiedade, sono, ruminação e reatividade cognitiva. Vamos aos resultados. A estimulação magnética transcraniana levou a uma redução significativamente maior nos sintomas depressivos do que a medicação, o que também se refletiu em maiores taxas de resposta, 37,5% versus 14,6% e também remissão de 27,1% versus 4,9%. Uma diminuição maior nos sintomas de ansiedade e anedonia foi observada após a EMT em comparação com uma troca de antidepressivos e nenhuma diferença no grupo de medicação foi vista para reduções de sintomas em ruminação, reatividade cognitiva e distúrbios do sono. Assim, nessa amostra de pacientes com depressão moderadamente resistente ao tratamento, a estimulação magnética transcraniana foi mais eficaz na redução dos sintomas de depressão do que uma troca de medicação antidepressiva. Além disso, esse estudo sugere que a escolha do tratamento pode ser guiada por dimensões específicas dos sintomas. Só adicionaria um adendo. Na prática clínica, influenciados por outros guidelines, provavelmente tentaríamos uma potencialização do tratamento combinando um antidepressivo com lítio ou com alipoprazol ou com quetiapina ou alguma outra substância que tenha mostrado eficácia em depressão resistente. Seria bem interessante que a estimulação magnética transcraniana tivesse sido comparada com alguma dessas estratégias.